Música A segunda-feira foi de muito carnaval e folia na cidade de Valença do Piauí Os turistas curtiram a noite com muita animação Há dois anos que eu vi o consecutivo aqui em Valença É uma loucura Aracaju, Sergipe Tá gostando do carnaval aqui em Valença? Lentemente, ótimo Enquanto a banda não subia ao palco, quem fazia a festa era os paredões de som Com toda sua potência e claro, sempre com muita multidão É um dos maiores paredões do Piauí Mais de 200 mil reais de estrutura É muito som, luz É um equipamento muito caro e muito bom No corredor da folia, muita gente bonita desfilava E dançavam no carnaval de Valença do Piauí A festa ficou completa quando a banda subiu ao palco e fez todo mundo dançar A banda banana nativa de Sergipe fechou a noite de segunda-feira O folião compareceu e fez a festa Todas as expectativas foram superadas aqui na cidade de Valença do Piauí É uma banda maravilhosa, aliás, o carnaval de Valença está sendo maravilhoso Nós estamos muito satisfeitos, muito felizes em estar aqui Durante o carnaval em Valença, as autoridades políticas estiveram presentes Que elogiaram a organização do evento Todos os dias, grandes atrações promovidas pelo prefeito Valfredo e a vice-paula Geane Carnaval aqui, tudo é de graça Ninguém paga para ter abadá, ninguém paga para entrar Aqui a festa é democrática Superou a nossa expectativa A população valenciana, hoje a gente sente no semblante dela Nas conversas, onde a gente chega, é o pessoal agradecendo o carnaval que a gente pode realizar Apesar das nossas dificuldades, nós fizemos todos os esforços para hoje estar trazendo para Valença Cinco grandes bandas, quatro de fora e uma que não faz a menos Dá um show aí em todas as aberturas A gente fica feliz por o nosso povo estar feliz Vou dizer que para os próximos anos é trabalharmos mais Para que conseguimos aumentar mais ainda essa grande animação que é o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por o nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por nosso carnaval de Valença A gente fica feliz por nosso carnaval de Valença